MÚSICA Bora lá, testar aqui a ADV, primeiras impressões dessa scooter aqui, então vamos girar aqui, painelzinho em blackout já acendeu, desligar aqui a seta, partimos e vamos embora. E aí a gente vai testar nesse vídeo aqui, exatamente posição de pilotagem, como é que ela se comporta em relação à frenagem, a suspensão, que muita gente tem dúvida, como é que essa suspensão vai reagir aí ao pavimento brasileiro, que é uma das principais questões aí que a gente tem, e como é que fica também essa função de pilotagem desse guidom mais largo, então tudo isso a gente vai poder analisar nesse teste, tá? E esse vídeo, como eu falei, é um vídeo mais curto, mas é um vídeo de primeiras impressões, onde a gente vai sair. Oi? Vamos zerar, é? Vou zerar também aqui a quilometragem, deixa eu zerar aqui, tá zerando aqui também, né? Trip A, a gente vai segurar aqui o 7, então ele vai zerar aqui, o trip A zerou, vamos zerar aqui o trip B, Zerou, beleza, tá com total, tá com 256 quilômetros, então vamos ir lá zerar do trip A, a gente vai poder sair. Pô, ela já tem uma saída, eu achei a saída dela bem melhor mesmo do que a da PCX, ela tem uma saídinha bem mais rápida, mas vamos testar, vamos testar, essa aqui é primeiras impressões, a gente vai fazer curva também com ela, então a gente vai fazer diversos vídeos essa semana, como esse vídeo das primeiras impressões, vídeos em perímetro urbano, vídeo na estrada, vídeo no off-road, então tudo isso vai ser segmentado durante essa semana para falar bem aí da ADV, que é esse lançamento aqui da Honda, que foi apresentado no Salão Duas Rodas de 2019 e ele veio no novembro do ano passado, a gente veio a conhecer essa moto aqui em São Paulo e hoje a gente já pode estar experimentando, tá? Então vamos lá, cidade de São José dos Campos, saindo aqui, aproveitar, olha a posição também aqui do retrovisor, já está ajustado e a gente vai seguindo aqui o nosso trajeto de hoje e você acompanhando tudo aqui no canal Papo de Scooter. Então se você quiser saber de toda a novidade do mercado e do segmento de scooter, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora lá, bora conhecer um pouquinho hoje dessa nova scooter que está chegando no mercado brasileiro, tá? Cara, eu queria mandar um abraço, eu não sei quem foi que apareceu aqui no hotel, mas a gente estava no briefing, eu não pude sair e o menino lá da Honda, ele veio avisar que tem alguém lá que queria conhecer e tal, mas infelizmente, como a gente não podia sair do briefing, quando eu saí para pegar a moto, a pessoa já tinha saído. Então não sei quem foi, quem foi, cara, deixa aí nos comentários e, cara, é triste quando a gente não consegue se ver, mas infelizmente aqui é um corre-corre danado, né? Olha, de primeiras impressões, já vou dizendo a vocês, tá? Ela é uma moto bem gostosinha, levezinha de pilotar. Essa posição de pilotagem no guidão ser mais largo, realmente, ela melhora bastante na ergonomia, quando você vai, principalmente, passar mais tempo em cima da moto. Então esse aqui é um diferencial. Agora a gente está conhecendo agora, né? Então deixa a gente rodar mais, esse vídeo de primeiras impressões aí vai ser um pouquinho mais longo, enquanto a gente está pegando aqui até pegar a rodovia, a gente vai vindo conhecer um pouquinho dessa nova scooter da Honda. Então aí o pessoal passando aí. É, meu amigo, em São Paulo você vê muita moto legal aqui. Vamos aproveitar aqui e, depois desse carro passar, a gente já consegue ultrapassar esse caminhão e a gente volta para o nosso comboio. O importante é que o comboio permaneça sempre unido para a segurança aí do grupo, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Vai subir aqui esse viaduto. O painel, você tem uma boa leitura dele, muito fácil a leitura aqui do painel. E agora a gente vai encarar ali uma subidinha. Vamos ver como é que ela vai se comportar nessa subida. Deixar esse cara aqui passar. E a gente já vai começar a pegar uma subidinha. O bom é isso, é que a gente vai ter diversos obstáculos hoje no caminho, como subida, descida, curva, terreno bom, terreno irregular. Então tudo isso a gente vai poder testar aqui, nesse vídeo de primeiras impressões. E a gente está se dirigindo aí a São Francisco Xavier, que é uma das cidades onde a gente provavelmente vai fazer o almoço. Uma coisa legal que eu já pude notar aqui na posição de pilotagem aqui, ela tem aquela posição estendida, onde você pode colocar o pé à frente. E quando você põe o pé abaixo, ela tem uma posição bem legal aqui também, onde você pode ter um espaço grande aqui, maior do que o da PCX, tá? E se eu estou fazendo todos esses comparativos em relação à PCX, porque é um veículo que ela está baseada em cima da PCX, só que ela teve diversas mudanças, né? Então não é uma PCX com uma roupinha nova, como falaram. Ela é, na realidade, uma outra moto, mas derivada da PCX. Então ela tem a base da PCX, mas com essas modificações que com certeza vão fazer sucesso aqui no Brasil. E suspensão, Rafael? Por que você ainda não falou? Porque a gente não passou em nenhum pavimento que fosse um pavimento tão irregular para que a gente possa analisar. Quando a gente chegar, provavelmente, na pista de terra, é aí onde a gente vai poder analisar melhor essa parte da suspensão, tá? Em relação ao conforto, eu estou gostando do conforto dela. Torque, estou gostando também. Fica bem aprumadinha aqui para um Scuder de 150. Eu vou passar aqui para a gente poder ter uma condição melhor de poder andar. É que aqui também a gente tem uma limitação de 80 km de suquiagem, tem fiscalização eletrônica, então a gente também não pode esticar muito. Mais à frente, com certeza, a gente vai pegar uma rodovia, que eu acho que a gente vai poder aproveitar para fazer isso. Mas deixa eu aproveitar e passar esse carro aqui. Estão passando esse carro ali, tem um radar de velocidade. Avisamos aí do radar. Aproveitar aqui para ver como é que ela se envolve aqui. Aproveitar aqui para ver como é que ela se envolve aqui. Uma coisa legal é que esse painel dela é bem completo. Eu acredito que seja o painel mais completo das scooters que a gente tem aí no mercado, tá? Isso eu estou falando da baixa cilindrada. Então assim, ele tem tanto a aferição ali da bateria, ele tem o trip A, trip B, você pode zerar independente. E o consumo médio também fica do trip A e do trip B, que geralmente, às vezes, quando você zera o trip, ele zera também ali o consumo médio, né? Ele fica apenas com ele, tem dois consumos médios. Então isso é legal. Ele tem também aquele aviso de troca de óleo. Vamos ficar aqui no semáforo. O pessoal passou, mas ele dá uma segurada. E eu estou gostando bastante dessas primeiras impressões que eu estou vendo aqui na ADV. Bem gostosinha ela, né? Muito legal, estou gostando muito dela. Estou gostando bem dela aqui, muito legal. Sim? É, e quando a gente testar na terra, que a gente vai ver como a traseira vai responder, né? É. Eu gostei também desse espaço do pé aqui, ela ficou bem largo aqui, ó. Bem mais largo do que a da PCX, ficou bem, bem legal. Vamos lá. Vamos saindo aqui. E agora encontrar o grupo aí, né? Que foi... Então, a gente tem um radar aqui de 60 km de velocidade, como eu falei, a leitura do painel fica muito boa aqui. Eu não sei como é que está sendo na câmera, porque, como ele é blackout, eu não sei como na câmera ele está se comportando. Mas, para o piloto, você tem todas as informações aqui, muito boa. E mesmo que o sol agora está bem forte, tá? E eu estou colocando exatamente por cima de tudo que é buraco, pouca de lobo. Agora tem um buraco, vamos lá. Bateu a frente e a suspensão dianteira dela é muito boa. A suspensão traseira também está absorvendo bem o impacto aqui. Ó, outro buraco. Estou botando por cima. Estou botando por cima do buraco, ó. Com o radarzinho aqui, ó. E aí vamos nos dirigirmos aí a São Francisco Xavier. Ó, já encontramos ali o grupo. A gente vai pegar aqui, ó. Em relação à curva também, ela faz uma curva bem legal. Principalmente por conta do ângulo de caster dela aqui, da suspensão dianteira. E desse guidom ser mais largo, né? Então você vai vendo aí o vídeo das primeiras impressões até que a gente pegue a rodovia. Quando chegar na rodovia, aí eu encerro o vídeo. E começa um vídeo dela na rodovia para falar um pouquinho como é que eu estou sentindo ela na rodovia. Na subida, ó, ela está retomando. Está retomando aqui a 60, a 63. É, na subida, para mim, que estou acostumado com o scooter de 300, eu senti que precisava um pouquinho ali mais de motor. Mas para uma de 150, supriu tranquilo ali a necessidade. A PCX subiria basicamente da mesma forma, tá? Deixa eu passar aqui para juntar novamente aqui ao grupo. E esse é um trajeto que a gente está fazendo aqui urbano. Que a gente está fazendo aí até agora. Já rodamos aí nove quilômetros aqui nesse trecho urbano. Vou encostar aqui para perguntar. E aí? Está achando o que dela, hein? Hã? Você está achando o que dela? É muito bom de acelerar. Vamos embora. Professor Carlos Barcelos. Gente finíssima aí na frente. Deixa o Instagram. E todo mundo está participando do teste. Aí também na descrição do vídeo. Porque aí vocês também podem ver outros conteúdos, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar nos meus vídeos, tá? Além de você consumir o conteúdo aqui do canal Papo de Scooter. Consuma outros conteúdos. Conteúdos de outros canais. Conteúdos de proprietários. Por quê? Lá você vai ter uma visão real de quem utiliza a moto no seu dia a dia, certo? Então é importante que você faça isso na hora da sua pesquisa. Para saber qual o melhor modelo vai atender as suas necessidades. Então aqui eu estou trazendo as primeiras impressões desse modelo. Então você vê, ela faz curva muito gostosa, cara. Mais gostosa do que a PCX, tá? Comparando com a PCX, olha aí, ó. Você faz curva muito gostosa com ela. Na hora de desviar de algo. Ela também tem uma mobilidade muito boa aqui. Vamos passar esse caminhão aqui. Vamos passar esse caminhão aqui. Vamos passar esse caminhão aqui. O pavimento tá aquele pavimento de cidade normal, né? Não é aquele pavimento maravilhoso. E a suspensão dela até agora, ó. Agora vem um buraco grande. E ela absorveu bem aqui esse impacto dela. Ah, Rafael. Ah, Rafael. Vai ser a suspensão mil maravilhas. É uma suspensão de scooter, né, galera? Você tem que saber que cada ano que se passa, a indústria vai evoluindo nesse aspecto da melhora da suspensão. Mas é uma suspensão de scooter. Você não pode comparar ela com a suspensão de uma moto trail, por exemplo. Que é uma suspensão que foi desenvolvida exatamente para que você ande naquele tipo de pavimento. Aqui não. É que nossa estrada no Brasil, ela é irregular praticamente o tempo todo. Então você tem que saber que você vai ter uma moto com uma suspensão melhorada, mas uma suspensão de scooter. Então eu não vou chegar para você dizer aqui, tô flutuando. Claro que não. Não existe isso. Acho que não teria nenhum scooter no mercado que você dissesse, não. Eu estou numa suspensão que eu estou flutuando aqui. A suspensão é maravilhosa. Mas é uma suspensão, cara, muito boa em relação à PCX, tá? Depois eu vou falar mais do banco. Eu quero falar do banco lá quando a gente já estiver regressando desse teste. Aí eu falo do banco, porque aí eu posso experimentar ele por mais tempo. Falar agora, eu vou falar que é um banco ok. Até agora, nada demais, tá? Passando aqui nessa pontezinha aqui. Legal. Pessoal, tá? Tá passando. Vamos lá, vamos lá. É muito legal esses testes, velho. A galera é muito divertida. E a gente pode conhecer um produto e trazer todas as impressões aí para você. Então a gente já vai se dirigindo para já já pegar a rodovia e encerrar esse vídeo de primeiras impressões. Pessoal, ficou lá. Ficou? Por isso. Se quiserem fazer os takes aí sim, aparecer ele, ficar um pouquinho na frente, que eu fiz piquenique. É vindo aqui, ó. É que daí aparece... Tá aí, todo mundo. Vamos lá. Continuar aqui. E a gente tá pegando aqui um trecho bem urbano. A gente não pegou nenhum congestionamento ainda, mas acredito que não teria também nenhum problema não, porque ela não é muito larga, tá? Ela tem a largura ali um pouco maior do que a da PCX, só que a posição desse guidom aqui é diferente. Passamos aqui na lombada. E eu queria que você deixasse o seu comentário aí. Eu queria que você me respondesse. Você acredita que a ADV vai ser um sucesso de vendas aqui no Brasil? Deixa aí. Eu gosto de ter a participação de todo mundo exatamente para que a gente crie essa comunidade de apaixonados por scooter. Sim, uma coisa interessante que eu posso até comentar também aqui do painel, ela tem uma barrinha onde você tem o consumo instantâneo. Então, se você quiser fazer com que ela seja mais econômica, você pode ficar sempre observando a barrinha do consumo instantâneo e pilotar sempre numa rotação na qual ela seja ali mais eficiente, né? Estamos aqui no comboio. Vou passar na lombada. Uma coisa legal de lombada é que como ela tem 3 centímetros mais alta do que a PCX, então ela transpõe aí os obstáculos de forma mais tranquila, né? Porque, pronto, em relação a SH mesmo, o pessoal que acompanha aí o giro, nem o giro do Rio Grande do Norte a gente passou por muita, mas como aquele projeto que eu estou fazendo lá do Valente Fazedor de Chuva em Pernambuco, que eu passo por muitas cidades do interior, cara, a SH raspa demais nas lombadas. Então, acredito que com o scooter um pouco mais alto, a gente também teria essa facilidade. Mas aí a gente teria que colocar ela à prova nesse tipo de terreno, né? E agora a gente vai para uma subidinha. E agora a gente vai para um pouco mais alto, vai para um pouco mais alto, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar aqui uma subidinha já acelerando Agora outra fiscalização eletrônica, a 50 Ó, vai ser aqui Passamos aí na fiscalização eletrônica E aí agora a gente já sai pra pegar a rodovia SP-05 E aí eu encerro aqui o vídeo de primeiras impressões As primeiras impressões que eu tive aqui da ADV foram muito boas Superaram as minhas expectativas Ela tem uma posição de pilotagem bem confortável Ela tem uma suspensão que realmente me agradou até agora Porém, eu quero que você veja todos os vídeos E vamos falar mais de suspensão quando a gente pegar a parte do pavimento off-road Ela tem uma posição de pilotagem em relação a que a parte dos ombros Boa, porque você fica com uma posição bem legal Por conta exatamente do guidom mais largo Uma aceleração muito boa também E mais forte do que a do APCX Ah, vai ser muito mais forte? Não, ela é uma 150 Mas você já nota que ela tem sim Por conta da mudança ali da taxa de admissão Ela tem essa aceleração mais forte E isso é perceptível, tá? Então eu quero que você também, se possível, faça o test ride E deixa também aí o teu comentário Espaço interno aqui embaixo do banco Também comporta um capacete fechado Mas todos esses detalhes a gente vai mostrar também nos próximos vídeos Deixa eu ver o que eu posso falar mais Bolha aqui ajustável A minha tá na mais alta Mas a gente pode deixar ela um pouquinho mais baixa Então não também tá gerando turbulência aqui Então tá tranquila Toda a iluminação em LED Mas a gente também não testou ainda à noite E eu quero ainda ver se eu consigo testar com o Garupa Quando a gente retornar ao hotel Eu vejo se eu pego um dos meninos lá E a gente testa aí e dá uma volta com o Garupa Pra poder ver como é que fica também Tanto a posição aí do Garupa Quanto o conforto do Garupa também, tá? Então vai ter muito conteúdo de ADV aí nos próximos vídeos Cada dia vai sair às 12h30 Um vídeo novo sobre a ADV, tá bom? Então muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Se quiser comprar uma camisa do projeto Eu Amo Scooter Você leva a cultura da Scooter para o mundo E já colabora aí com o nosso canal Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri